Maestro Rogério Krega, você é o maestro da região aqui. Conta a história da Escola de Música. Você vê, a nossa história tem episódios meio pitorescos. Nós, quando estivemos aqui pela primeira vez, pode falar. Com certeza. A nossa matriz é na Escola Maria Marli Piovesan, que foi uma parceria que nós fizemos com a escola municipal. Começamos lá com poucos alunos e tal, e hoje nós temos mais duas escolas de abrangência aqui no bairro Uberaba. A escola cresceu nos últimos anos. Estamos hoje felizes e hoje é até um dia de comemoração que nós estamos fazendo aqui o recital dos alunos na Ossa, na Ordem Social Santo Aníbal, que é mais uma das filiais da Escola de Música Lions. Nós temos ao todo 120 mil alunos inscritos. A que? Não, nós temos somando as três escolas. Então, vejo como o projeto cresceu, ampliou-se aqui no bairro. Isso é muito importante. Com músicas, inclusive, da sua composição. Sim, fizemos violino para as crianças, para os jovens. E eu dediquei algumas obras infantis aqui para a escola. E hoje nós vamos executar algumas delas. Também teremos a participação também dos alunos do professor Josafá, o grupo de violões do professor Josafá, o coral da professora Tatiana Honório e da professora Thailis Becker, que estão desenvolvendo um trabalho também muito interessante nesta área. Então, nós convidamos a todos os associados que têm interesse em assistir aos nossos recitais. Isso é muito importante a participação dos nossos companheiros nesse projeto. Muito obrigado pela presença de todos. Teremos hoje uma noite espetacular, uma noite natalina, um encerramento do ano, com músicas belíssimas, e mostrando o que os alunos desenvolveram durante o ano. Além da nossa divulgação, da nova divulgação dos alunos para a turma de viola d'arco, que é uma turma nova que nós estamos agregando ao nosso trabalho aqui na Escola de Música Live. Muito obrigado.